22 de outubro de 2023, acho que é no Israel, a gente está ouvindo o som de aviões e helicópteros passando. A semana já começou, a semana aqui começa no domingo, seria o segundo dia, então hoje é o primeiro dia. A gente já vê aqui o telhado que foi destruído pelos resquícios do estilhaço dos foguetes, já está sendo consertado e ali ainda a gente tem bastante ideia de como que é quando cai estilhaço no parque aqui, pega fogo, pega fogo dá para ver ali, esse é o parque nacional de ática. O dia começava bem sossegado, a gente estava num silêncio, um silêncio bastante estranho para começar essa cidade, que é bem barulhenta durante os seus dias normais e quando tocou o alarme, tocou a sirenia, a gente teve que correr. Inclusive estava tudo aberto para deixar entrar um pouquinho de ar e aí eu já corro rápido para fechar a janela, a gente tem a janela de ferro. Eu vou dar uma mostrada para vocês como é que é, tá? Então aqui é a minha janela, a minha visão do mundo aqui. Um lugar bem bonito, sossegado. A bagunça, não liguem para a bagunça. Aqui, hoje lavei roupa, estava lavando roupa quando tocou. Essa aqui é a porta, é uma porta forte de ferro contra fogo, uma trava especial. E aqui é onde a gente fica, onde a gente dorme. Então aqui, dentro desse quarto, é onde a gente deixa as coisas essenciais. Uma manda de roupa, uma comida para trazer os cachorros para cá, computadores, o que a gente pode levar, porque se acontece alguma coisa a gente não tem como levar tudo. Documentos, documentos, remédios, dinheiro, é o que dá para fazer. Então é isso aí, gente. A gente não fica tão desprovido, assim. Não é como vocês veem em Gaza, que os prédios são destruídos, porque a IDF, que é o Exército de Israel, ele faz de tudo para proteger o seu civil, certo? E, ao contrário de Gaza, que eles colocam os civis para proteger os terroristas. Miriam Klaas, direto de Ashkelon. Bom dia.